Fumo craque pra caralho, fumo maconha, cheiro cocaína e bebo cachaça. É minha vida. Eu conheço 13 religiões. Eu conheço quer que romancia, hidromancia, esoterismo, ecletismo, movimento, nova era, umbanda, que banda, mesa branca, catolicismo, espiritismo, candomblé russo e evangelismo. E eu sou louco, como é mais? A Bíblia é composta de 66 livros. São 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. São 39, com 27 e 66, como eu falei. O primeiro livro é Gênesis, conhecido como Alfa ou Príncipe. E o último é Apocalipse ou Ômega 5. O primeiro é Gênesis, o segundo é Exo, o terceiro é Número, o quarto é Levítico, o quinto é Deuteronômio, o quinto e último livro que Moisés escreveu, conhecido como Pentateu. Dentro desses 66 livros do qual eu me referi, que compõem as Escrituras Sagradas, vocês vão encontrar 1119 capítulos e 31.173 versículos, contém a Bíblia. O maior versículo lá no livro de Esther, o capítulo 8, versículo 9. O menor versículo no livro de João, o capítulo é o último, o verso 35, o título do tema é Ressurreição de Lázaro, e o versículo é Jesus chorou. As duas primeiras letras do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, conhecido como Alfa ou Príncipe, é o NUO, que diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, via trevas, sob a face do abismo e o Espírito de Deus, e se movia sob a face das águas. A Bíblia se refere a muitos profetas, o profeta mais citado da Bíblia é o profeta Elias. A última vez que a Bíblia se refere sobre o profeta Elias no Velho Testamento, se encontra no último livro do Velho Testamento, é que é Malacrias, no último capítulo que é o 4, no penúltimo versículo que é o 5, dizendo assim. Eis que eu vos envio, o profeta Elias, antes que venha o dia terrível e tremendo do Senhor. O último versículo é o 6, conclui dizendo assim. Aonde os pais converterão os corações aos filhos, os filhos converterão os corações aos seus pais para Deus. É o Senhor teu Deus, não vem mentir a esta terra com toda a minha ira. A Bíblia também se refere a um homem por nome de Jó. Jó é exemplo do cristianismo, patriarca da paciência e o único homem que Deus escolhe, é na face desta terra para testemunhar sobre o mesmo por duas vezes. No livro de Jó, por 31 vezes, vocês vão encontrar a palavra Todo-Poderoso. E também no livro de Jó, nasce e é oferecido a um ser humano pela primeira vez, a eutanásia, no momento que Jó está na situação desfigurante, os estudiosos taxam a doença de Jó como leishomariose, outros elefantioses, outros câncer sucurante que atinge a sua genitária externa. Porém, a Bíblia diz que é a lepra. Jó se encontra em uma situação desfigurante. Jó, ele raspa a sua cabeça, rasga seu manto, lança-se sobre a terra com o rosto, a cara no pó da terra. Agora vai nascer, ser oferecido pela primeira vez a um ser humano, a eutanásia. Neste momento, a mulher de Jó chega e fala, homem, tu ainda retens fidelidade a este teu Deus? Amaldiçoe este teu Deus e morra. Olha ela oferecendo a eutanásia. E a glória é de Deus, eu sou um mero pecador. É o último versículo do último livro da Bíblia, que é Apocalipse. O ômega fim é que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós que todos digam amém. Amém. Eu já li a Bíblia três vezes, eu nasci autodidata, meu amigo. Agora fala aí, o senhor, o senhor era o quê? Eu sou um professor, eu não era, eu sou. O senhor é professor? Sim. Estou um escritor de livros. Tenho doze profissões, nasci autodidata. Andei em 348 cidades do Brasil, portei cinco estados do Brasil. Levando meu trabalho, que eu sou artista de rua.